Muito bem, a página 5, então, da prova. Bom, essa questão aqui é aquela questão de tempo de reação. Isso aqui é aquela brincadeira de abrir os dois dedos, o polegar e o indicador, e aí tu bota a régua entre os dois dedos, solta a régua, a pessoa tem que fechar o mais rápido possível, e aí tu consegue medir o tempo de reação em segundo. O que tem que pensar nessa questão? É uma questão difícil essa do Enem, tá? Tu solta a régua, quando tu solta a régua, a velocidade inicial dela é zero. O que ela vai fazer? Movimento de queda livre, que nada mais é do que um MRUV, aonde a distância percorrida é proporcional ao tempo ao quadrado. Olha o que ele diz. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Claro, né? O tempo de reação vai aumentando, a distância vai aumentando. Mas não é linear. Se o tempo aumentasse aqui, né, do 14 para o 17, 13, e a distância aumentasse 3, a régua estaria em MRU. Por que o tempo aumentou 13 e a distância aumentou 5? Por que aqui o tempo aumentou de 24 para 17, aumentou 7? Por que o tempo aumentou 0,7 e a distância aqui aumentou 0,15? Porque o movimento é acelerado. Então, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente porque a energia da régua aumenta. Mecânica, nada a ver. Mecânica é constante se tu desprezar o ar. Resistência do ar aumenta. É, safora. A aceleração de queda da régua varia. A aceleração de queda é a gravidade. A força peso da régua tem valor constante, o que gera movimento acelerado. Claro, né? O peso da régua é sempre o mesmo. Como é que é o nome da aceleração que o peso produz? Queda livre. Já escrevi aqui, né? A velocidade inicial é 0, movimento de queda livre, MRUV. Não é difícil, tá? Barbado. Vamos agora para a URGS aqui de 2013. Bom, agora temos duas da URGS de 2013. Aí aqui temos que dar uma pensadinha, né? Pensadinha. Bom, isso aqui é momento. Temos um andanho, limpador de janelas, trabalhando no andanho, suspenso pelos cabos 1 e 2. Te lembra o que é isso aqui? Momento onde tu tem dois pontos de apoio. Não tem eixo de rotação, né? Tu escolhe qualquer um dos apoios para ser o eixo. Quando esse cara está mais próximo do cabo 1, o cabo 1 faz mais força do que o cabo 2. Quando esse cara está mais próximo do cabo 2, o cabo 2 faz mais força do que o cabo 1. Mas claro que a força resultante vale zero, né? Então vamos lá. Durante o intervalo de tempo limitado pelas figuras, você observa que o trabalhador caminha sobre o andanho, indo do lado esquerdo para o lado direito, né? Claro, ele foi caminhando, foi para lá. Sinal é alternativa que preenche corretamente alguma coisa na hora que aparece. Após o trabalhador ter se movido para a direita, podemos afirmar corretamente que em relação à situação inicial, a soma das tensões dos cabos 1, a soma das tensões. Gente, quem é que puxa isso aqui para baixo? O peso. O peso do andanho e o peso do trabalhador. O que eu sei? Que a tensão no cabo 1 e a tensão no cabo 2 tem que anular esses dois pesos, que eu representei apenas por um peso aqui, né? Então temos a tensão 1, temos a tensão 2. Nesse exercício, a tensão no cabo 1 mais a tensão no cabo 2 é equivalente ao peso. Conforme ele vai andando para a direita, a tensão 1 vai diminuindo e a tensão 2 vai aumentando, mas o somatório delas permanece igual ao peso. Então, a soma das tensões permanece a mesma. É A ou B. Visto que as tensões no cabo 1 e 2 permanecem as mesmas. Não. A diminuição da tensão no cabo 1 corresponde ao aumento da tensão no cabo 2. Letra B. Era fácil essa questão da URGS. E a última dessa página, A21. Uma questão de MCU. Aí, ó, limpando. Limpa. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A conecta-se a catraca B, através da correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R e girando com ela e ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar as magnitudes das velocidades angulares. O que a URGS fez aqui? Uma coisa que é bem comum, né, pessoal? Do A para o B é o caso da polia. Agora, do B para a roda é o caso do disco. O que eu sei no caso do disco? Que as angulares são iguais. Se essa polia B der uma volta, a roda grande vai dar uma volta. Primeira conclusão, então. A velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da catraca B. E qual é a relação dessas com a do A? Gente, velocidade angular é o ângulo descrito. Se o A der uma volta, o B vai dar mais que uma volta. O B vai dar duas ou três voltas. Quer dizer, depende de quantas vezes ele for menor. Então, o A dá uma volta, o B dá mais que uma volta. A velocidade angular do B é maior. Então, A do R é igual à do B. E aí, como ele começou aqui do A, então vou colocar a angular aqui na frente. O que acontece com a angular do A? A angular do A é menor do que as outras duas. Então, a angular do A é menor e WB é igual a WR. Letra A. Aqui diz que WA é igual a WB, WB, WR. Só pode ser a letra A. Beleza? E aí, como ele vai dar mais que uma vez 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 que uma vez